Oi gente! Hoje a gente vai ter um encontro aqui em casa que a gente chamou de encontro de arte e amizade Então a gente convidou as pessoas do condomínio, estou aqui com Bruna e com Bia que são neta e amiga da neta de Lordinha E daqui a pouco está chegando todo mundo e eu vou mostrar E a gente vai fazer o que? A gente vai se conhecer um pouquinho mais, a gente vai fazer novas amizades E a gente vai fazer alguma coisa de artesanato E aí eu vou mostrando para vocês no decorrer o que cada um está fazendo Depois lá no meu blog eu vou colocar foto de todos os trabalhos de todo mundo Eu garanto para vocês que vai ser uma tarde muito legal, não vai Bruna? Não vai ser Bia? Então, aí acompanha a gente que a gente vai mostrar A gente arrumou aqui uma mesa, colocamos tinta, pincéis A gente tem tudo o que a gente precisa para a gente passar uma tarde super divertida E tem comidinhas também Todo mundo que vem, cada um vai trazer um pratinho de alguma coisa, alguma bebida E quando a gente come, bebe e a gente se diverte Então, vem com a gente que vocês vão ver que vai ser muito legal E já começamos o trabalho, ó, o Pedro ele está lixando Oi, Pedro! Porque depois ele vai preparar esse pallet, ó Ele vai lixar esse pallet para fazer uma mesinha Enquanto o povo não chega, Bruna e Bia já estão aqui, ó, nos seus trabalhos Estão passando uma demão de branco numa pombinha Ó, tem que pintar aqui bem nas lateraisinhas, tá? E eu vou mostrando para vocês E agora, ó, o setor de lixa Os homens que são encarregados disso Estão lixando esse pallet E aqui ele está lixando esse peixe Aqui lixando uma mesinha E aí, senhor, como é que tá? Ele queria saber se tinha benefícios para idoso Falei, não, idoso aqui também trabalha Pronto, aqui é o setor de lixa Tá bem legal Todo mundo trabalhando E a nossa aula de artesanato está indo a todo vapor Olha, as meninas estão fazendo estrelinhas coloridas Patrícia está fazendo uma base para fazer uma plaquinha E vai ficar top Zaida, gente, Zaida como artista Está dando uma demão de branco Zaida, estica mais essa tinta, senão vai ficar marcado Aqui lixando Lurdinha está estreando minha cor Que veio diretamente do Marrocos E o Nete acabou de chegar Já, já, ela vai começar a fazer tudo As meninas estão aqui, ó Aqui é o setor de peças grandes Estão dando uma demão de branco em tudo E Pedro já está pintando o pallet, tá? Agora ele está ficando lindo Eu estou com vontade de pegar ele para mim Pronto Podemos Agora Mudar é comigo mesmo Bora Eu estou apenas sofrendo muito Com esse monte de mulher aqui na minha casa Gritando nos meus ouvidos Olha Todo mundo trabalhando Chegou mais gente, ó Essa aqui, gente Vou falar para vocês O nome dela é Das Neves Oi gente Ela fica imitando o meu Oi gente E ela é artista plástica Ela faz cada coisa maravilhosa, tá? Então ela está aqui Mas eu que sou aluna Essa aqui é o Nete É a moça das massagens E experimentei seu tomate seco E eu sou chata para tomate seco E adorei Essa todo mundo já conhece É a Lurdinha Aqui é a nossa síndica Mas hoje ela está levando cada bronca de mim Porque ela não sabe Já levei uma síndica Ela está pintando um peixe, ó Mas já pintou a frente do peixe 30 vezes É Falta fazer os olhos Já está bom ou tem que pintar mais? E aqui Eu vou contar uma coisa para vocês Patrícia foi fazer uma extensão aqui E fez mal feito Mandei repintar tudo de novo Não é não, papá? Não pode ser assim, né? Infelizmente E a gente está chegando no final E já temos as primeiras artes Das nossas alunas Eu quero Desculpa, embolei tudo Eu quero dar medalha de honra Para a nossa síndica Que fez esse peixe Gente, porque Só quem conhece Zaida tem duas mãos esquerdas E olha o peixe que ela fez A peixa E depois nós temos aqui Patrícia Com sua plaquinha Ela agora já tem endereço Que ela vai botar Tem até negocinho de pendurar atrás Mostra aí, papá Horrível atrás Mas fica na parede E a plaquinha Eu já escutei E aqui, ó Nossa artista plástica Está fazendo um Olhinho no peixe Não é peixe É minha lua É minha lua É minha lua A gente teve que improvisar Uma luz aqui E vamos ver ali E vamos ver ali As artes das meninas Espera aí Espera aí Espera aí Olha Olha Eita, meu Deus Vamos procurar um lugar de luz Socorro Aqui, ó Estão fazendo estêncil na mesa Hum, está ficando bonito Vai, comece aí Para o povo ver você trabalhar Está vendo? Está muito cheio esse pincel Libera um pouquinho da tinta Zayda está aqui Só exibindo o peixe dela Oh, resolveu pintar Ah, é o outro, né? É Pronto Ih, que escuridão, gente Tem problema não Oi, gente Olha Essa moça aqui Chegou aqui em casa E trouxe até presente Até falei para todo mundo Seguir o exemplo Ganhei Essa orquídea linda E agora o povo Está se despedindo E ao invés da dona da casa Fazer as honras Estou procurando luz Ao invés da dona da casa Fazer as honras Vou mostrar para vocês Uma coisa Ela está dando Lembrancinhas Jafra Cosmético Trouxe lembrancinha para todo mundo Olha que chique Eu adorei E agora, gente A gente vai fazer O sorteio De uma massagem Com a Eonete Gente, todo mundo Todo mundo levantando a mão Para mostrar o papelzinho Todo mundo Está com o papelzinho Com o número Só não vai ser o meu Certeza E agora A Eonete Vai abrir o papelzinho Que tem o número sorteado Eu quero agradecer O momento Foi perfeito para mim Estar com vocês Fala alto, Eonete Então Estar com vocês É um privilégio Conhecê-las um pouco mais É uma dádiva Obrigada 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 Depois foi Em seguida Foi realmente muito bom Então quem for estar comigo Vocês vão escolher o momento O horário O dia que vocês querem Vão ter de miô A relaxante Ou junto A redutora ao mesmo tempo Mas vão sair de lá Bem felizes Bem felizes Exatamente Uma musiquinha Um ambiente Então eu espero Que você que saia de lá Saia realmente Renovado Então o número Que está aqui Eu não sei quem é Quem está Está com o número 10 Eu sou a pessoa Mais ativista Sabe por que eu disse Que não era eu? Porque era o número Eu vou contar o 7 Ah eu amo o 7 Eu amo o 7 Eu amo o 7 Eu gosto Eu amo o 7 Eu amo o 7 Eu amo o 7 Eu amo o 7 E aí que a gente chegou Ao final Dessa tarde maravilhosa Onde a gente A gente vai ficar Cada vez mais amigas Lembre meninas De trazer um mimozinho Com a dona da casa E eventualmente A gente vai fazer Esse encontro Na casa De quem quiser oferecer Para a gente Fazer algum tipo De artesanato Para a gente Ficar mais amigas E para a gente Se divertir E para a gente Ficar feliz Né meninas E aí eu quero agora Que você compartilhe Nas suas redes sociais Se você não está inscrito No meu canal Por favor Corre e clica aí Se inscrever E lembra de curtir E se você Que adora clicar No negativo Aí no meu vídeo É porque você não tem Vizinhos maravilhosos Beijo, beijo, beijo Estou procurando Um lugar Onde a luz Não esteja assim Beijo gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau